Bom pessoal, estou aqui no meu celular, já com o aplicativo baixado da carteira digital, fiz o procedimento pela manhã no Poupa Tempo e agora recebi a informação de que a minha carteira digital está disponível. Nova CNH disponível. Clico aqui, nova CNH digital, e portanto a minha nova carteira de motorista já está disponível com validade até 2024, muito fácil e rápido. É o governo de São Paulo trabalhando para melhorar a sua vida, com melhores serviços públicos, com mais eficiência e agilidade. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.